Muito boa tarde para você que acompanha Programação da TV Câmara Guarulhos Daqui a pouquinho, às duas da tarde Você vai acompanhar a sessão ordinária De número 65 Que vem com um grande expediente Com 38 itens São 31 requerimentos São aquelas solicitações de informação Que os vereadores fazem ao executivo E também 7 projetos de lei Entre esses projetos Tem uma proposta da Prefeitura Que institui a política municipal de educação E cria o sistema municipal de educação Há um outro projeto Esse de autoria de vereador aqui da casa Que prevê o fornecimento De merenda escolar Cesta básica Ou cartão alimentação Durante as férias Ou recessos escolares Para as crianças Esse é um projeto de autoria Do vereador João D'Arcio Ribamar Saki do Podemos Já na ordem do dia Há 19 itens E até o momento Oito deles tem parecer Ou seja, podem ser discutidos E votados ainda na tarde de hoje E um desses projetos Trata da flexibilização Do horário de funcionamento Das farmácias Nas unidades de pronto atendimento Nas UPAs E também nos PAAs São pronto atendimentos Da cidade aqui de Guarulhos E essa flexibilização É o seguinte Essas unidades Essas farmácias Vão ter que funcionar Todos os dias da semana Das oito da manhã Até a uma da manhã Esse projeto Foi de iniciativa Do vereador suplente Danilo Gomes Ele foi suplente Pelo PCdoB E também Do vereador Eduardo Soutur Do PSB Um outro projeto Institui a política Municipal De proteção A saúde bucal Da pessoa hospitalizada Esse projeto Também de autoria De dois vereadores Do vereador Antônio Patrício Suplente Pelo PTB E também Do vereador Doutor Alexandre Dentista Do DC Democracia Cristã Então esses são alguns dos destaques Da sessão ordinária Da tarde de hoje Agora eu convido você Para acompanhar Os detalhes Da nossa transmissão Ao vivo E na íntegra TV Câmara Guarulhos O canal da Cidadania Você Segura Ou do Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passemos ao pequeno expediente com a palavra o vereador Claudilson Pesão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores, o público que nos assiste aí pela TV Câmara. Hoje, quero falar um pouco aqui, continuar falando um pouco mais do bom sucesso. Hoje eu quero falar um pouco das ruas do bom sucesso, que há tempo, um dos bairros mais antigos da cidade, eu acho que o mais antigo da cidade, ainda viveu aquela calamidade de várias ruas sem pavimentação. Lembro muito bem que no final do governo do Almeida, do governo do PT aqui na cidade, várias ruas do bom sucesso já tinham o contrato com a população lá do PCM, da pavimentação. Você começará pela Olímpia de Noronha e a Orofino, que são ruas que... É bonito o nome da rua, mas a rua está em calamidade. O prefeito Guti esteve lá na época também, prometeu da continuidade do asfalto, que, ó pessoal, vocês podem não acreditar, naquele período as máquinas estavam trabalhando. Final de 2016, as máquinas estavam lá trabalhando, fazendo a pavimentação. Infelizmente, o governo foi lá e retirou as máquinas e nunca mais mandou lá. Se você pegar ali a Fábio Senador Bey, é uma das ruas maiores do bom sucesso, mais populosa. A Fábio Senador Bey vive calamidade. Calamidade o governo esteve lá, desceu a rua todinha andando e falou que ia dar conclusão. A população, infelizmente, sumiu de lá. O governo sumiu. Não apareceu lá para dar satisfação, manutenção precária. E aquela região é a região populosa. Então, Orofino, a Fábio Senador Bey, a Olímpia de Noronha. É um complexo de rua que é necessário ser feito para a pavimentação. E lá, a população quer pagar. Já assinou os contratos, tem seis anos. Ou é cinco anos já que a população assinou os contratos. Vou falar um pouco mais daqui a pouco. A Desterro de Melo, que é a rua que está ali. A Desterro de Melo... Vou olhar aqui um pouco, para mim não perder o sentido aqui das ruas. A Grecema, Conceição da Pela, Desterro de Melo, são ruas também que o prefeito esteve lá. Nós deixamos tudo encaminhado. Pavimentação, rede de esgoto concluída, rede de água e somente colocar o asfalto. E a população quer pagar. A população não está querendo de graça. Elas já assinaram o contrato há cinco anos atrás. Então, é isso que a gente precisa. É que a população, que o prefeito, que o governante cumpra com o que está lá combinado com a população. E eu também estou aqui batendo, mas eu tenho que elogiar também. Eu tenho que elogiar aqui também. O chefe de gabinete foi lá e fez parceria com a associação, melhorou a quadra. A quadra estava abandonada, a quadra bem feita. Mas ficou bonita. Está tendo várias atividades lá dentro da quadra. A quadra é aberta, toda iluminada, iluminou todo o entorno da... Ficou bonita. Então, a gente tem o que elogiar também. Se ele for lá embaixo, na rua, nas ruas onde está fazendo o... Que o prefeito... São cinco ruas aqui, eu vou só dar uma olhadinha aqui para não me perder com elas. A rua Baipendi, São Vicente Ferre, Salgadinho, Santa Maria. Então, essas ruas... Está faltando mais duas ruas aqui, desse grupo. O chefe de gabinete também lá fez parceria com a associação, com alguns empresários da região. Joel do Olho, Sr. Luiz da Gráfica e tal, que eu tenho certeza que fizeram. Pediram ajuda, o pessoal ajudaram a reformar a quadra. Colocou os projetos e colocou lá, pessoal, um belo projeto de pavimentação com bloquetes. Parceria, o chefe de gabinete junto com a associação. Está lá. E o vereador não tem o que falar lá, não. Lá é a associação e o governo. O vereador não entra lá, não. Nenhum aqui. Nenhum dos que estão aqui, dos 34 vereadores. Não tem acesso. Lá é isso que está acontecendo. Então, a gente também elogia. A gente não está aqui só para bater. A gente tem o tempo todo para discutir com o governo a situação. Depois, eu vou convidar aqui o líder do governo aqui na Câmara, que ele me convidou para ir na UBS, para nós fazermos visitas nessas ruas também. Aproveitar o dia, ir lá na Olímpia de Louronha, ver como está a calamidade da rua. Nós juntos, fazer uma caminhada lá na Fábio Sanordobei, que o prefeito esteve lá, fez caminhada, falou que em seguida, ele dá continuidade, que as máquinas já estavam lá. Era só dar continuidade. Tirou as máquinas, então, vamos juntar aqui, convidar os 34 vereadores e fazer uma caminhada lá. Mostrar para a população que nós queremos fazer. A população não quer saber quem fez. Ela quer ver o asfalto feito, ela quer ver o BES funcionando, ela quer ver o transporte público funcionando, ela quer andar na rua, não está cheio de buraco. É isso que a população quer. E nós estamos aqui para cobrar. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Janete Lula Petá. Boa tarde a todos que nos assistem, a todas as vereadoras e os vereadores. Presidente, hoje é o dia 29 de outubro, é o dia do livro. Em 1810, se criou a Biblioteca Nacional com livros da coroa portuguesa. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de lhe ofertar um livro, que é a palavra de mulher, que foi feito durante o período que era coordenadora da bancada feminina, que conta a história da luta da mulher e da participação da mulher em relação ao direito ao voto e da participação política. Eu lhe entregarei posteriormente, presidente. Mas, pensando, dona Maria, sobre livros, um livro me veio à tona devido ao aniversariante de domingo. Então, em vez de falar do livro, eu resolvi falar do quem escreveu sobre o livro. Quem escreveu foi a Denise Paraná. E ela escreveu sobre a vida do Lula. E como Lula, no domingo, dia 27 de outubro, completou mais um aniversário, eu resolvi falar sobre ele. Bom, a história dele é uma história que repercutiu muito na vida dele como presidente. Ex-retirante de um pau da arara, ex-vendedor de picolé nas praias da Baixada Santista, ex-metalúrgico, ex-dirigente sindical, Jorge Ferro, ex-presidente, fundador do PT. E o meu sonho, vereador Luiz da Sede, é quando ele tiver o título de ex-preso político. porque hoje está claro que não tem consistência o julgamento dele. Mas, eu vou falar agora da premiação de um homem retirante. Veja, ele ganhou o prêmio mundial da alimentação da ONU, vereador João. Por quê? Porque ele implementou o programa Fome Zero. Aliás, o primeiro restaurante, o segundo e o terceiro, foi com parceria com o governo federal, que repassou equipamentos, porque fome, alguém de vocês já teve fome? Fome não espera. e uma criança que não se alimenta bem até os cinco anos, pode ser um Einstein, um gênio, será comprometido. Lula, em 2011, ganhou o prêmio da ONU pela política de alimentação, de segurança alimentar. Mas, também ganhou outros prêmios, como o doutor Onários Causas da Universidade de Coimbra, como o prêmio Águia Azteca, como o prêmio Norte Sul. Ressaltei alguns. Mas, nesse momento, Lula, aonde você está, como escorpiônico que é, a minha mensagem é aqui ressaltar algo que, como presidente, nenhum outro presidente fez na nossa cidade. Vou dar destaque à Unifesp, criada em 2007 aqui nos Pimenta, você é lá da região. E, por estranho que pareça, o Lula, apesar de dizerem que era analfabeto, que não era, ele criou 173 campos universitários, entre eles, o de Guarulhos, e 18 universidades federais. Olha, vereador Acácio, isso não é qualquer presidente que faz. Mas, eu queria ressaltar ainda, cinco minutos não dá, dois outros programas muito importantes. Alguém aqui já viveu a base de candeeiro? Eu, quando estudava, eu lia com aquele lampião que não era de gás, era de querosene. E o programa Luz para Todos, ninguém deve esquecer, porque isso levou o desenvolvimento para a área tesoural. A questão de cisterna. Para concluir, vereadora. Para concluir, eu quero enviar os meus parabéns a Lula e dizer que nesse, nesse programa que eu citei, educação, Luz e Cisterna é de grande valia. e agora entrego ao presidente que ontem aniversariou o prêmio que é um livro. Porque o livro leva... Já passaram 35 segundos, meu amor. O senhor, estou lhe entregando, se eu não venho aqui, eu tenho que ir lá, né? Então é isso, para concluir o livro no dia domingo. Com a palavra, vereadora Wesley Casaforte. Presidente, parabéns. Obrigado, meu querido, obrigado, tá? Obrigadão. Obrigado. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente, quem nos acompanha também pela TV Câmara Guarulhos. Quero mais uma vez aqui agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e que ele possa nos conduzir pelo melhor caminho pela cidade de Guarulhos. Bom, no dia de hoje fui designado como membro da Comissão Especial de Inquérito que investiga as irregularidades com relação à Gru Airport dentro do município de Guarulhos, no qual tratamos temas de grande importância aqui dentro da Comissão Especial de Inquérito feito nessa casa no dia de hoje. atribuído pelo presidente dessa comissão, o vereador João Dárcio, o doutor Eduardo Carneiro como relator dessa comissão, o vereador Acácio Portela também esteve junto com a gente, o vereador do seu Luiz da Sede, o vereador Geraldo Celestino, e aonde nós recebemos aqui o doutor Luciano e também o Pires que nós recebemos que é responsável por todo o setor de segurança da Gru Airport, no qual nós tratamos com temas que já foram pautados inclusive anteriormente nessa casa e falando referente sobre os registros que foram feitos de fotografias e filmagens que foram registradas por parte de um funcionário fazendo as anotações de placas e registrando um veículo dentro da parte da Gru Airport. Tratando sobre esse tema, voltamos a lembrar recebendo aqui o representante que se trata da questão da segurança aeroportuária, falamos da falta de segurança com relação, pontuando, a relação da região lá do Jardim Novo Portugal que não tem o seu gradil e aonde as pessoas têm acesso àquela área. Podendo assim um cidadão qualquer entrar dentro da pista do aeroporto podendo provocar um grande acidente. Falamos também referente à questão da água parada na Rua Bela Vista do Paraíso lá no Jardim Presidente Dutra aonde se faz criadores de focos de dengue aonde houve um número alarmante naquela região dona Maria e nós temos que tratar de forma séria e responsável essa cobrança por parte da Gru Airport também que não tem o devido respeito com a cidade de Guarulhos e nos cabe nós enquanto parlamentares cobrar doutor Eduardo Carneiro essas questões junto a essa empresa que pouco se importa com a cidade de Guarulhos e aonde nós falamos e muito bem levantada a pauta pelo meu colega vereador João D'Ars que preside essa comissão sobre a questão da ponte do acesso do aeroporto no qual é uma briga que eu comprei uma briga que nós levamos em discussão por várias vezes até Brasília junto com vários parlamentares dessa casa inclusive para que falando referente aquela abertura do acesso da ponte do aeroporto internacional de Guarulhos na João Jamil Zarife próximo a região do Arodo Veloso falei aqui falo e volto a relembrar vossas excelências e a quem nos acompanha também falei da tratativa da responsabilidade por parte daquela empresa no qual nós vamos esperar acontecer uma tragédia para poder abrir aquele acesso eu falo que por muitas vezes é o que eu falei para o advogado que representa a Grua Airport falei veja que seja levada essa pauta e que seja analisada com responsabilidade nós estamos falando de vidas aquele acesso se fazia se fazia a passagem ali de viaturas policiais de veículos de ambulância e também do corpo de bombeiros hoje é fechado para toda a população inclusive para os carros de urgência e emergência nós temos que tratar aqui de maneira responsável e eu já falei por diversas vezes aqui nessa casa e volto a falar se houver um acidente aéreo na região do Jardim São João região do Jardim Presidente Dutra por onde que virão os carros de resgate uma vez que nós não temos ali nem hospitais nem corpo de bombeiros e nem ala de queimados nós temos se alguma pessoa sofreu um infarto naquela região próxima ao acesso ao aeroporto o deslocamento para o hospital geral dali se dá em torno de 30 a 35 minutos se nós tivéssemos o acesso pela rodovia de Smith com 5 minutos nós chegaremos dentro do hospital geral e poderia salvar mais uma vida nós temos aqui que tratar com responsabilidade e que a Grua Airport venha a dialogar com essa casa a dialogar com a prefeitura municipal de Guarulhos e que possa ter o entendimento de um mínimo de responsabilidade e respeito pelo município de um mínimo permitir o acesso de passagens pelo menos para os carros de urgência e emergência a passar naquele local para concluir seu presidente para que possa ter o acesso de passagem o mínimo para as ambulâncias para os carros policiais e para o corpo de bombeiros que Deus abençoe a todos com a palavra o vereador doutor Laércio Sanz senhor presidente quem nos assiste pela TV Câmara os demais colegas uma boa tarde a todos senhor presidente esse vereador aqui não poderia deixar de se manifestar sobre os últimos acontecimentos na nossa cidade Guarulhos acontecimento esse que só nos envergonha a cada dia a gente fazer parte e morar nessa cidade de Guarulhos porque eu fiquei extremamente abismado com aquele com aquela aquele passeio de ciclista ali na região do Bosque Maia e que a gente percebe o jogo de empurra e empurra desse governo que diz que cuida da cidade diz que cuida da cidade porque ele não cuida da cidade ele faz de conta que cuida da cidade porque isso não é cuidar da população guarulhense primeiro que se não tinha a devida condição de realizar-se o evento caberia ao secretário de esporte abortar ou tomar outras providências e não simplesmente dizer que a responsabilidade são dos organizadores aonde que vai a responsabilidade do poder público seja a secretaria de trânsito e transporte seja a própria secretaria de esporte a cidade de Guarulhos é uma cidade de tal tamanho que precisa ter um tratamento com relação a esses tipos de serviço que requer a continuidade ou seja há atividades na cidade de Guarulhos que não pode descontinuar e a questão do gerenciamento do trânsito é uma delas para quem não sabe nesse último final de semana os dois semáforos aqui colados a câmara municipal ficou todo o domingo desligado todo o domingo desligado então a irresponsabilidade da gestão pública é generalizada é generalizada seja com relação àquele cidadão que quase perdeu a sua vida quase que teve ceifado a sua vida por conta de pretensos secretários que não sabem fazer o dever de casa é muito fácil sentar numa cadeira mas não saber organizar não saber administrar e é isso o que se evidencia por parte da secretaria de esporte da nossa cidade de Guarulhos a tão sofrida secretaria de esporte a tão usada secretaria de esporte de um pretenso secretário que acho que nem sabe onde fica os quatro cantos da cidade mas está aí está aí para colaborar com o pior e para quem não sabe é esse passeio essa marcha enfim essa corrida de ciclista se tornou inclusive manchete internacional manchete negativa relativa à cidade de Guarulhos prefeito Guth tome providência seu prefeito tome providência porque não é a primeira vez que a gente aponta aqui os despautérios na sua administração ainda apontei dias atrás relativamente ao próprio Bosque Maia onde alguns jovens estavam se banhando naquele lago pois acreditem neste final de semana se repetiu neste final de semana se repetiu então a gente não pode aceitar uma situação dessa e essa casa de leis aqui se torna omissa nessas circunstâncias nós não podemos fazer um faz de conta e não cobrar providência não cobrar encaminhamento por parte da secretaria os jovens ali nos Bosque Maia fazendo o que querem por mais que os pais não se façam presente naquela situação o poder público não pode se tornar omisso o poder público precisa fazer a sua parte e da mesma forma quando nós temos essa questão esportiva na cidade os passeios não venha aqui dizer a cidade está quebrada cidade está quebrada é problema de quem administra é problema de quem administra todos nós pagamos nossos impostos e queremos cada dia mais mais qualidade de vida mais esporte e mais facilidade no dia a dia da população cadê as leis que foram aprovadas nesta casa onde esses organizadores poderiam ser cobrados por parte desse serviço e muitas das vezes ter o efetivo ali do trânsito para dar a segurança necessária mas não ver o nome da cidade ser achovalhada dia após dia por conta de uma pessoa que faz de conta faz de conta que administra a cidade mas não sabe administrar precisa aprender muito saber cuidar de uma cidade porque não é deste modo que cuida-se da cidade cidade de Guarulhos merece mais respeito e a população não pode aceitar esse desmando muito obrigado presidente com a palavra vereador Edmilson Lula Souza boa tarde vereadores vereadoras público que nos assiste gostaria aqui de cumprimentar inicialmente meu querido amigo ex-vereador índio de Cumbica seja bem-vindo índio a essa casa sabe o respeito que eu tenho por vossa excelência eu gostaria de repercutir também já foi falado aqui pelo vereador que me antecedeu sobre mais uma vez a nossa cidade ocupar as páginas dos grandes veículos de comunicação com uma notícia triste as imagens que a gente verifica que estão circulando aí nas redes sociais dão conta do total despreparo na realização dessa prova ciclística que aconteceu no final de semana passada e num primeiro momento a prefeitura alega que não tem responsabilidade nenhuma que na verdade era um evento organizado por um particular mesmo que esse particular queira fazer o evento ele precisa dos licenciamentos e das autorizações da prefeitura mesmo que seja uma atividade particular que está acontecendo em vias públicas está acontecendo na nossa cidade e precisa de autorização mas mais surpreendente ainda é que o organizador no dia de hoje esteve no dia de ontem publicou hoje uma entrevista no UOL onde ele coloca que ficou sob a responsabilidade da prefeitura essa parte de fechamento de trânsito uma vez que eles não tem autoridade para fazer o fechamento de trânsito na cidade e eu concordo com eles nenhum particular pode contratar segurança privada para fazer fechamento de trânsito fechamento de trânsito tem que ser feito pela autoridade municipal competente que seja a secretaria de trânsito por determinação do executivo municipal então quero deixar bem claro aqui a nossa indignação porque esse fato por um pouco não foi uma tragédia por uma fração de segundos poderia ter atingido todo aquele pelotão toda aquela quantidade de ciclistas ali na avenida ou seja atingiu um que graças a Deus não teve ferimentos mais graves mas é algo que não pode acontecer na nossa cidade nós não podemos achar que isso é normal e natural isso tem um nome isso se chama incompetência incompetência é o nome quando a gestão quando a administração não consegue não consegue sequer dar uma negativa porque ali eles alegam que não tinham condição de fazer a empresa que desse a negativa que não autorizasse a realização que dissesse olha a prefeitura não autoriza e não vai ser feito talvez a mesma bravura da prefeitura em relação a prova para que ela não acontecesse ou acontecesse como nós vimos hoje a bravura da prefeitura quando trata-se de falar dos mais simples hoje na estrada de Nazaré num conflito de retirada de famílias onde lá a prefeitura resolveu colocar ali o seu poder de polícia talvez porque aquelas pessoas não dessem nenhuma nenhum ibope nenhuma rede grande de comunicação de TV de jornal mas que aconteceu hoje e nós não vimos essa mesma energia essa mesma vontade quando se trata de algo como essa prova que aconteceu eu por via das dúvidas quero acreditar que a prefeitura vai refazer o seu posicionamento vai responder e esclarecer o que aconteceu exatamente porque nós temos a empresa e o organizador da prova com uma versão dos fatos e dizendo que tinha autorização dizendo dos compromissos assumidos pela prefeitura e volto a dizer não funciona dizer que o organizador deveria fazer o fechamento de trânsito policiamento ostensivo fechamento de trânsito e isso é papel do município do poder público se não fosse possível fazer que o evento não tivesse sido realizado na nossa cidade então quero aqui primeiro ser solidário a todos os ciclistas que não conseguiram terminar a prova como disse anteriormente por incompetência da administração a todos aqueles que de boa fé se inscreveram para participar porque a prova leva o nome da cidade de Guarulhos a prova leva o nome da cidade e muitos vieram de longe e saíram com uma péssima impressão do nosso município cabe a prefeitura e o executivo municipal se colocar e apresentar as suas razões para o triste acontecido do final de semana muito obrigado seu presidente uma palavra como não há mais nenhum orador escrito dou por encerrada essa parte da sessão e passamos para a tribuna livre pela ordem presidente vereador nós estamos na tribuna livre onde temos um orador escrito com a palavra o senhor Fabiano Gabriel Carvalho Silva por 10 minutos obrigado Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os nobres vereadores que compõem a mesa e a todos que nos assistem. Eu sou o Fabiano Carvalho, pertenço à classe empresarial da terraplanagem Guarulhos, pertenço à comissão de caçambeiros do município de Guarulhos e tenho protelado já alguns meses para essa oportunidade, acreditando que houvesse melhoras, que houvesse empenho do governo atual, mas infelizmente inocência da minha parte. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Para quem não sabe, Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, ela não tem um aterro de inerte para atender a própria cidade da geração de entulhos. Alguns meses atrás, a nossa categoria teve caminhões leiloados, apreendidos e multados de forma injusta, tanto é que a Prefeitura responde processo por conta dessas apreensões. Eu acredito que dentro de uma casa onde há 34 parlamentares, possa algum que não saiba dessa situação, não é? Eu tenho certeza que tem muitos que ainda estão empenhados, como por exemplo o vereador Laércio Santos, que me permite citar o seu nome aqui, que é uma pessoa que tem comprado briga, que tem mostrado interesse e mesmo assim tem tido o seu direito de parlamentar barrado no governo por não ter acesso aos processos. Eu acho isso uma completa falta de respeito com o parlamentar. E aqueles que fingem demência e fazem de conta que nada está acontecendo no município e são coniventes com a atual situação que o município vem hoje sofrendo, inclusive em relação à classe trabalhadora. Eu quero perguntar aos senhores vereadores, qual o papel de um vereador de representar a população e representar a classe trabalhadora, inclusive a classe dos pais de famílias desempregados que hoje vê como um recurso alternativo de ser um Uber na cidade de Guarulhos e ter o seu direito de trabalhar impedido pelo governo municipal. Então, pessoal, é lamentável o que vem acontecendo no município de Guarulhos. Nós temos 34 vereadores e nós sabemos os vereadores que têm enfrentado de forma combatente, sabe, e lutado e verdadeiramente representado o povo e não se preocupado em só puxar peixe para o próprio prato e deixando a população perecendo aí fora. Porque quem tem um bom convênio, quem tem um bom salário, quem tem regalia, não se preocupa com o pobre, não. Não se preocupa com a população, não. Só quem está no trecho, só quem está indo bairro a bairro, sabe a dificuldade do pai de família, inclusive hoje em Guarulhos. Não é? Então, eu acho que mais do que ser egoísta de pensar no próprio, na própria barriga, pensar no próprio prato, talvez até por benefício de cargos comissionados, temos que pensar na nossa população e no nosso município. O vereador aqui, o nobre vereador, falou da situação lá da Grua e Porte. É fácil combater com a Grua e Porte. A Grua e Porte não dá cargo comissionado. Agora, vai ver os moradores da rua Minas Gerais, que estão há quatro anos morando no buraco, com lama e poeira. Eu posso falar como munícipe, eu não tenho rabo preso. Nós temos 34 vereadores. Conta nos dedos os vereadores que saem nos bairros e realmente falam, ah, prefeito, precisa fazer isso. Ficam tecendo seda para o prefeito, como se Guarulhos fosse a melhor cidade do mundo e não é. Teria tudo para ser, mas não é. A população está sofrendo. Pai de família não está podendo trabalhar. Uber não está podendo trabalhar. E quando você procura um vereador para falar, olha, vereador não tem força. Em Guarulhos não pode ter aterro. A gente tem que colocar a regra. Coloca a regra para aquilo que importa para si próprio, para a população. A população está sempre em último plano. Esse governo é vergonhoso. No governo atual, eu cansei de ver vereador aqui fazer pedido de impeachment para o prefeito. E hoje não se vê, sabe por quê? Porque foram comprados com cargo comissionado. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Só que entendo uma coisa. Estou aqui hoje para mostrar a minha revolta. Estou aqui hoje como município para mostrar o meu repúdio a um governo incompetente que está levando a nossa cidade a passos largos para a falência, para o caos. Infelizmente, essa é a grande realidade. Mas eu deixo aqui o recado no meu nome e no nome de todos os eleitores que estão insatisfeitos com esse governo. A resposta vai vir na boca das zonas. Muito obrigado, senhor presidente. Como não há mais oradores inscritos, dou por encerrada essa parte da sessão. Passamos ao grande expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Claudio Espezão. Pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Jorge Camilhan, do apoiador, do vereador Maurício Brinquil. Obrigado. Defiro, vereador. Pelo amor, senhor presidente. Pelo amor, vereador João D'Arce. Senhor presidente, senhores vereadores, é com profunda tristeza que eu assuma essa tribuna para informar a vossa excelência, essa casa de leis e ao final pedir deferimento de vossa excelência de um minuto de silêncio a senhora Maria Cristina Helmeister de Abreu. Dona Cristina, mãe da nossa grande líder, presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, fundadora do Centro de Tradições Nordestinas, ali no bairro do Limão, um local onde, frequentado por vários guarulhenses e que cultua a nossa cultura nordestina, qual eu faço parte, povo nordestino, qual eu faço parte com muito orgulho, esposa do deputado federal José de Abreu nos deixou nesse final de semana por conta de uma doença muito grave e por conta disso eu peço venha a vossa excelência que defira nesse momento um minuto de silêncio em respeito à história da dona Cristina Abreu, mãe da nossa deputada Renata Abreu. Peço o respeito de todos aqui, senhores vereadores, inclusive as pessoas que nos visitam e exigiram o respeito dessa casa. Da mesma forma, eu exijo respeito nesse momento de tristeza por qual nós passamos. Muito obrigado, senhor presidente. Peço que defira um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Maria Cristina, realmeister de Abreu. Muito obrigado. Defiro o vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria que pediu o definimento e o falecimento de um grande amigo, um grande guerreiro da nossa região, do Liradinho Lenise, o senhor Jorge Camiranga, que foi um dos mentores da nossa região, um dos fundadores de um bairro, do Lago da Esperança, que é do Jardinho Lenise, na minha região. Eu peço aí, com muito respeito aí a todos, esse minuto de silêncio para essa grande pessoa e maravilhosa que foi o senhor Jorge Camiranga. Muito obrigado. Defiro o vereador. A questão do Jorge, presidente, também. Queria pedir um minuto de silêncio para a Valdice Pereira. Inclusive, a esposa do Vicente, do alto elétrico do Jardim Paraíso, do Taboão, ela acabou de falecer, não tem nem três horas de câncer, aos 51 anos de idade, no Hospital Padre Bento. Então, é uma pessoa da região, trabalhava junto com o marido, o senhor João lembra bem dela, é da nossa região, uma pessoa que em 32 dias Deus recolheu. Obrigado, presidente. Defiro o vereador. Defiro um minuto de silêncio para essas quatro pessoas que faleceram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quero registrar também aqui a presença do senhor... Peço a palavra... Só um segundinho, vereador. Só registrar a presença do senhor vereador Índio de Cumbica, que foi vereador nessa Casa de Leis no período de 2009 e 2012. Seja bem-vindo a essa casa, tá, vereador? Pela ordem, vereador? Não, eu estou pedindo pelo artigo 151. Artigo 151, vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretiva dos trabalhos, a todos que nos assistem pelas redes sociais ou aqui presentes nas nossas galerias. Primeiro, eu quero saudar o colega que vejo aqui, nas galerias, o vereador índio, o qual tivemos a oportunidade, né, vereador, de participarmos de um mandato junto nesta Casa. Vereador valoroso, equilibrado, ponderado e que lutou muito pela sua região. E dizer a vossa excelência devido ao corrido em sessão próxima passada, quando interpelei a respeito da questão do grupo de trabalho para a reformulação do RI da Casa. e, com todo o respeito ao acatamento que tenho por vossas excelências, que são meus colegas vereadores, aos servidores desta Casa, quero, nesse exato momento, senhor presidente, declinar o meu nome desta douta comissão, desta comissão para a reformulação do regimento interno da Casa. E, desta forma, eu peço o deferimento de vossa excelência. Defiro o vereador registrado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Pela liderança do partido, senhor presidente. Pela liderança, vereador. Senhor presidente, não é segredo para ninguém que nós, aqui, enquanto detentor de mandato, nós temos a prerrogativa de fazer requerimento para questionar um determinado assunto do governo municipal, como também a gente pode se valer dos demais elementos jurídicos, a lei de informação, o artigo 76 da lei orgânica, e nós protocolarmos o ofício direto na diretoria de assuntos legislativos do governo para requerer vista de determinados documentos ou até mesmo o processo administrativo. E eu afirmo aqui para os pares que eu faço isso com certa frequência. E há cerca de 15 dias eu pedi tanto o projeto de lei que tratou da planta genérica de 2012, eu pedi, vista do trabalho que foi feito por uma empresa chamada CitaGel, relativamente à proposta de uma nova planta genérica, como também solicitei acesso a alguns processos que tratam da formatação do IPTU de 2013 até 2020. E por que que eu quero isso? Eu quero porque é uma prerrogativa minha, do meu estudo para a minha finalidade. E aí, senhor presidente, e aí, senhor presidente, pasmem, pasmem, mais uma vez eu fui tolhido do meu direito, da minha prerrogativa de ter acesso a determinada informação. Ou seja, aquilo que o meu colega vereador Geraldo Celestino sempre fala aqui, não faça requerimento, faça um ofício e vá até o governo e peça algo que lhe interessa que é mais rápido. Para o governo Guti isso não está funcionando. para o governo Guti isso não funciona. Porque o autoritarismo chegou ao extremo. No governo anterior, vereador Edmilson, por mais que eu tinha a diferença com o governo que vossa excelência fez parte, eu nunca cheguei a promover nenhuma ação judicial para preservar o meu direito. Nessa legislatura já foram três. Já foram três. Então, essa é a forma do Guti de governar. Governa para os interesses e dos quais esconde os fatos que não quer que a gente tenha acesso. E ainda uma cota redigida por quem não está habilitado para tal. Quem fez isso absorveu a competência dos procuradores do município. Obviamente que eu não aceitei, eu não aceito essa situação, eu não me curvo ao prefeito, eu não sou empregado do prefeito e eu tenho direito à minha prerrogativa, impetrei mandado de segurança e espero que dentro de em breve o judiciário se pronuncie sobre isso. porque o judiciário já se pronunciou há cerca de um mês e pouco que não há sigilo para os vereadores. Não há sigilo. Se a questão requer um cuidado especial, cabe ao mandatário ser alertado por tal, tal qual ocorre em algumas questões que envolvem o judiciário. É decretado sigilo. Veja, por exemplo, algumas situações no passado recente que envolveu a Lava Jato. Alguns processos teve sigilo, depois quebrou o sigilo. No direito administrativo não é diferente. No direito administrativo não é diferente. Então, eu exijo respeito e dignidade. Mas o respeito não é com este vereador. O respeito é com esta casa. E eu penso que o presidente dessa casa precisa também ajudar a tomar uma providência porque o artigo 76 da lei orgânica está invariavelmente sendo atropelado. O artigo 76 está sendo atropelado. Então, nós não podemos aceitar se eu estou pedindo acesso a algo porque eu tenho meu direito, minhas prorrogativas, meus interesses de fazer os encaminhamentos que eu acho pertinentes. E não é um pretenso servidor público que vai dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer. E ainda mais com uma cota com um parecer com um aparente chacota, uma aparente gozação. Eu exijo o respeito acima de tudo. Nós temos nossas diferenças, mas eu exijo que sejamos todos aqui respeitados. E não é o governo que vai definir o que eu tenho acesso e o que eu vou deixar de ter acesso. então, senhor presidente, alerto a essa casa que... Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, alerto a essa casa que nós temos que fazer a lei orgânica ser cumprida integralmente. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. A lei orgânica precisa ser cumprida fielmente. Nós não somos obrigados a encaminhar o requerimento. Se você faz o ofício, a única coisa que você está se afastando daquele pretenso questionamento de responsabilidade do prefeito. Somente isso. Então, não é o determinado fulano A, B ou C que vai dizer esse você pode, esse você não pode, esse você tem acesso, esse você não tem. Você é amigo nosso, você tem acesso. Aquele ali não é amigo, não vai ter acesso. É esse o tratamento que está se dando. E vocês querem um exemplo que é esse o tratamento? A lei do nosso colega doutor Eduardo Carneiro, a lei que trata dos fogos de artifício, foi feito inclusive publicidade com dinheiro público. Gastou-se aí em torno de 30 mil reais para fazer a divulgação desta lei. Quem aqui que teve uma lei aprovada que teve divulgação? Quem? Você teve? Você teve, Edmilson? Alguém teve? Ninguém teve. Percebe que o tratamento aqui não é equilibrado? Então é esta situação que nós temos que buscar. O respeito e a dignidade a todos aqui. E quando eu luto por uma prerrogativa, é a prerrogativa da população. É a prerrogativa que há que ser respeitada. Não é porque eu estou investido no cargo, eu quero privilégio. O privilégio é da população para a qual nós representamos, independente de ter sido votado por A, B ou C. Então o governo precisa rever seus valores, porque não era isso que o GUT discursava aqui constantemente, sapecando, entre aspas, o governo anterior. Então ele agora está fazendo pior que o governo anterior. Pior que o governo anterior. Para a gente ser quase que constantemente estar tendo que procurar o judiciário para valer os nossos direitos. então isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. E temos que ser respeitados nesta casa de leis do povo guarulhense. Muito obrigado, Sr. Presidente. Item primeiro, o senhor se dá para a leitura. Pela ordem, vereador João Dárcio. Regimentalmente, é possível a leitura de uma moção? Sim, vereador. Então eu solicito Vênia de Vossa Excelência que solicite ao senhor secretário que faça a moção, faça a leitura da moção que nós protocolizamos o protocolo geral dessa casa de leis pelo passamento da senhora Cristina Helmeister de Abreu. Ok, vereador. Ao senhor secretário pela leitura. Ok. Com profunda tristeza, tomamos conhecimento do falecimento da senhora Maria Cristina Helmeister de Abreu, mãe da nossa querida deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos. A senhora Maria Cristina nasceu em São Paulo em 18 de janeiro de 1952, filha de Mário, Mário Helmeister e Josefina Garcia Helmeister. Foi aluna de um tradicional colégio paulista, diplomando-se professora da rede pública de ensino. Casou-se em 1980 com o ex-deputado federal José Maci de Abreu. É mãe de Renata e Cristiane. A vibrante e extraordinária Cristina Abreu fundou ao lado do marido José de Abreu o Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo CTN entidade voltada ao fortalecimento da cultura desta região na capital paulista. Presidiu o Podemos Mulher com competência e dedicação. Ela criou o programa Corrente de Fé na rádio atual emissora de propriedade da família em São Paulo. Na grade de programação destacou-se pela transmissão das mensagens de fé do Frei Damião de Bozano frade italiano radicado no Brasil e reconhecido como venerável pelo Vaticano. Na TV comunitária foi responsável pelo programa Nordeste atual importante difusor da cultura nordestina no Estado. A lacuna é incomensurável e nos entristece vê-la partir tão cedo. Nos seus 67 anos de existência Cristina edificou e deixa um legado de altivez competência mulher exemplar. Por tudo isso estou certo. A senhora Maria Cristina Helmster de Abreu se faz merecedora desta homenagem. Com muita honra proponho. Apresento a mesa diretora ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais moção de pesar em decorrência do falecimento da senhora Maria Cristina Helmster de Abreu ocorrido no dia 26 de outubro de 2019. Também requeiro que seja dado conhecimento desta moção de pesar a excelentíssima senhora deputada federal Renata Helmster de Abreu bem como ao excelentíssimo senhor Rodrigo Maia deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados para que tome conhecimento e que faça constar nos anais daquela honrosa casa de leis sala das sessões 29 de outubro de 2019 João Darcio Ribamar Saki vereador líder do Podemos vereador vereador João Darcio leva os nossos pêsames a família da Renata Abreu e transmitem o nosso abraço parabéns item primeiro senhor secretário para a leitura item primeiro leitura discussão e votação do requerimento número 3251 barra 2019 informações referentes às linhas de ônibus 282 UG e 263 UG autor vereador João Darcio Ribamar Saki em discussão encerra a discussão em votação para encaminhar vereador Romulo senhor presidente senhores vereadores esse requerimento do vereador João Darcio é não só dessas linhas aí em todas as linhas de ônibus da cidade de Guarulhos pelo menos as que eu tenho acompanhado e foram reduzidas a quantidade de ônibus e por conseguinte os ônibus vai mais lotar então se você pegar aqui na cidade de Guarulhos em todo o segmento seja do transporte seja na saúde da educação o governo municipal o governo GUT conseguiu piorar o que já não era muito bom e o governo está conseguindo piorar aquilo que já não funcionava bem na cidade fora fora a quantidade de buraco que tem a cidade imagina quem anda aqui na cidade de Guarulhos é buraqueira para todo lado os ônibus realmente passa por uma situação aí de buraco aqui na cidade não só os ônibus mas também todos nós que andamos pela cidade então é isso então eu vou cobrar aqui do prefeito também que a Secretaria de Trânsito e Transporte fique atento que há redução de ônibus nas todas as linhas da cidade de Guarulhos ônibus que reduzirem que a gente pede explicação faz requerimento e a resposta é ah está tudo normal está tudo normal para eles que andam de carro mas a população não está normal todos os ônibus da cidade de Guarulhos lotados em função da redução da quantidade de ônibus na sua frota é isso os radunos favoráveis para a comissão descontrolada e manifesta essa é a votação aprovada em caminhos item 2 item 2 leitura, discussão e votação do requerimento número 3252 barra 2019 informações referentes às linhas de ônibus 273 251 e 380 autor vereador João Darcio Ribamar Saki pela ordem seu presidente em discussão para discutir para discutir vereador seu presidente gostaria de de parabenizar o vereador autor é dessa solicitação de informações desse requerimento sobre a questão das linhas de ônibus mas também gostaria aqui de deixar registrado tenho vindo sempre a essa tribuna para falar sobre a questão da Guarupaz e do subsídio que é repassado a esta associação dos empresários de transporte na verdade nós temos um transporte mal avaliado uma das tarifas mais caras do Brasil e mesmo assim o município ainda faz o repasse de um valor que não é tão pequeno são alguns milhões de reais que são repassados na minha opinião sem nenhum tipo de fiscalização qualquer horário que nós passarmos nós vamos verificar que os pontos de ônibus estão mais lotados verificamos um esforço grande do pessoal que atua com os micros para poder atender a demanda para poder fazer mas vejo um encostar do corpo total das empresas de ônibus na cidade de Guarulhos então gostaria de deixar registrado aqui que essas informações que o vereador João Darcio pede são fundamentais para que a gente compreenda ainda mais o que está acontecendo na nossa cidade sobre o tema da mobilidade urbana e sobre a questão do transporte coletivo é impossível que a gente continue achando normal que nos horários de pico na cidade de Guarulhos as pessoas tenham uma tarifa alta um péssimo serviço uma qualidade péssima e o subsídio sendo repassado às empresas de ônibus então quero aqui dizer que é mais do que urgente que essa casa se posicione nesse tema é mais do que urgente que a gente fale não digo aqui não estou falando do trabalho do sistema alimentador esse sim tem se esforçado vejo carros novos sendo comprados apesar de toda a dívida que ainda tem com a categoria dos micreiros mas infelizmente vejo uma fiscalização zero em relação às empresas de ônibus uma fiscalização zero em relação a situação dos carros uma situação de fiscalização zero em relação às condições de transporte público na nossa cidade muito obrigado senhor presidente para encaminhar para encaminhar encerrada a discussão em votação para encaminhar o vereador Romildo Santos senhor presidente eu vi aqui encaminhar também o requerimento 3252 2019 referente às viagens de ônibus 273 251 380 eu vi aqui atentamente também o vereador Edmilson Souza que me antecedeu e na realidade falar de transporte é difícil na cidade uma vez que eu vejo lá pela minha região por exemplo que nós temos uma rua chamada Adutora no Vila União essa rua é vereador Edmilson ela é uma rua que ela faz o anel só falta ela para fazer o anel lá e eu acho que é por causa disso que a gente não recebe ônibus novos porque os ônibus que estão lá vieram 100 novos ônibus que foram colocados no município de Guarulhos e desses 100 presidente nenhum foi colocado no Vila União então é difícil a gente falar porque na realidade houve sim um investimento dos ônibus novos né 100 ônibus dos empresários e houve toda a troca de todo o sistema de transporte dos micreiros os micreiros eles suaram sangue né mesmo sem receber os subsídios e trocaram todos os micros inclusive né eu tive acesso aí a alguns comentários de alguns que ficaram super tristes com um membro aqui da casa que falou que os micreiros os ônibus dos micreiros são sucateados os ônibus dos micreiros estão caindo aos pedaços né então eu queria deixar aqui registrado que os micreiros os ônibus dos micreiros vereador Betinho são ônibus novos todos novos pagam caro a prestação dos micros né então as vezes as pessoas falam que os micreiros estão com os ônibus sucateados estão quebrados não estão não os ônibus são novinhos eles estão pagando com uma dificuldade danada o vereador de Milso né não receberam ainda 2015 2016 né do governo do Almeida né que o Almeida não pagou colocou aqui o bilhete único mas infelizmente não resolveu dessa forma sementária então a gente tem que mexer muito no transporte da cidade ainda o nosso sonho seria doutor Eduardo Carneiro que nós tivéssemos uma Bogotá lá na Colômbia lá na Colômbia são dois ônibus indo pro bairro dois ônibus voltando pro centro e um ônibus indo pro bairro outro pro centro são três faixas de linhas né vamos dizer assim a via arterial de Bogotá é uma realidade que pra chegar em Guarulhos demorou uns 50 anos ainda mas nossa realidade pode ser de Curitiba um pouquinho melhor mas infelizmente até agora o transporte da cidade de Guarulhos deve ser tratado com carinho essa é a verdade onde nós tínhamos aqui do Evaldo né que falou que nós íamos fazer churrasco depois que fizesse o bilhete único até agora fizeram churrasco foi da categoria dos empresários porque na realidade quem tá sofrendo com tudo isso hoje são os micreiros e os empresários porque não recebem o dinheiro porque se eles tivessem o dinheiro né eu tenho com certeza e a malha viária da cidade de Guarulhos e uma linha que sobrepõe sobre a outra tem que ser feito um novo estudo pra que alguns ônibus sejam tirados e o custo da passagem vai baixar com certeza mas o custo hoje é pelo contrário o custo é mais pra concluir presidente o custo da passagem é mais alto do que a realidade essa é a realidade é só você pegar a planilha então a gente precisa mudar algumas coisas o que é certo é certo o que é errado é errado e hoje os empresários e os micreiros sofrem com o novo sistema que foi implantado em votação senhor presidente para encaminhar para encaminhar vereadora Janete bom senhor presidente eu gostaria de receber os dois requerimentos de autoria do vereador João Darcio e discutir aqui sobre a questão realmente do transporte público e coletivo é uma tristeza senhor presidente nessa região do recreio muitas vezes eles recebem ônibus em condições precárias faltando freio e tudo mais às vezes melhora com a cobrança da população eu estive vereador Romildo semana passada lá conversando com a técnica sobre a questão de ampliação de rotas de ônibus por exemplo o pessoal do Bambi não tem linha direta para o centro tem que vir até o parque Água Azul até o parque Bambi para depois chegar ao centro e pasme-se vereadores sabe o que a técnica diz que ainda não tem um mapeamento recente de origem e destino e sem isso não pode estabelecer qual é o percurso ora esse governo já está há três anos o primeiro secretário me falava a mesma coisa é necessário fazer o levantamento origem destino mas o que eu quero ressaltar é que tudo bem os trabalhadores tem que ganhar e tudo mais mas a prefeitura tem que ver o que é necessário você pesão sabe muito bem que ali é Água Azul Bambi é uma região que precisa de muito mais acesso de ônibus e sem falar a situação do Cabo Sul inclusive esses ônibus depois de uma certa hora eles vão se escasseando ou sumindo e é uma região carente por isso eu considero importante que esta casa estabelecesse através da comissão de transporte e trânsito uma audiência para discutir realmente não só a questão de micreiros permissionário mas também a realidade dura do povo guarulhense que até hoje se sente excluído principalmente presidente nas periferias da cidade e essa região do recreio Cabo Sul é uma região que deveria ser olhada com mais atenção os vereadores favoráveis podem ser a comissão e os contrários manifestem encerrada a votação aprovado em caminhos item 3 gratificar gratificar vereador Romildo obrigado senhor presidente senhor presidente eu vim aqui atentamente eu votei favorável a esse requerimento porque nós temos que tirar todas as dúvidas sobre o transporte na realidade o transporte da cidade de Guarulhos é algo assim difícil é de se falar vereadora Janete vereadora Janete obrigado então na realidade o que que acontece é o transporte da cidade de Guarulhos nós teríamos que reformular todo o transporte nós temos muitas linhas por exemplo semana retrasada nós tivemos problema na linha do Soberana foi criada uma linha do Soberana que não existia e essa linha ela não deu certo foi colocado lá esses ônibus especiais que queria cobrar o preço de um ônibus comum isso não existe se ele é especial ele tem que ser especial né então o que que aconteceu e sobrecarregava na realidade não pode passageiros sentados não passageiros em pé então é difícil você pegar e implementar uma linha nova e sem ter o estudo e foi o que foi feito mudaram se não me engano agora passaram para a empresa de ônibus a empresa de ônibus está rodando todo mundo está contente agora mas o que que acontece o que que foi até o seu marido mesmo falou isso o ex-prefeito é lá em Petá não deveria ter colocado esses terminais de ônibus os terminais de ônibus da cidade de Guarulhos são ruins para a população a população ela quer sair do bairro e ir direto para o centro a população não quer pegar o ônibus parar no terminal para descer para depois pegar o ônibus convencional e ir para o centro isso perde tempo então na realidade tem que ser feito um estudo grande isso poderia partir do legislativo eu acredito que sim ideias mas quem implementa é o executivo então na realidade nós estamos aqui para poder ajudar o executivo a implementar essas ideias seja das mais variadas linhas da cidade de Guarulhos porque na realidade a população de Guarulhos como o vereador de Misso disse paga uma passagem de cara mas e aí lá tem o mesmo conforto não tem porque na realidade andar dentro do micro-ônibus o dia de calor lotado com mais de 50 pessoas dentro do micro-ônibus é um absurdo né então na realidade o que tem que ser feito o micro-ônibus ele tem na minha opinião vereador de Misso que pegar os passageiros e levar ao terminal e os ônibus não tem que ser lotados os ônibus grandes que tem que levar maior número de passageiros porque o que acontece quem recebe o subsídio é os micreiros quem recebe o subsídio também é a empresa de ônibus então hoje quem paga a conta é a prefeitura então pra que você pegar e colocar um número excessivo de passageiros no micro que é mais frágil e quebra o micro né a empresa de ônibus na minha opinião ela tem mais estrutura de manutenção de tudo do que as garagens dos micreiros então precisa reformular todo o sistema de transporte da cidade de Guarulhos porque na realidade está errado o sistema de transporte da cidade de Guarulhos está errado as linhas está errado o jeito que se paga está errado a forma a quantidade de carros eu acho que pode diminuir porque também faz trânsito no centro de Guarulhos alguns foram tirados da minha região por exemplo e passam lá pela Tiradentes a linha do Penha né você vê aqui na Paz do Celestino é um absurdo aquele ponto de olho da Paz do Celestino então realmente estou à disposição na comissão tiveram ideias pode ir lá protocolar as ideias que a gente chama aqui os técnicos para discutir e eu não sabia desse assunto que a técnica não tinha noção do que está acontecendo na cidade de Guarulhos isso é um absurdo para justificar senhor presidente para justificar vereador Edmilson senhor presidente eu entrei nesse tema um pouco para também repercutir aqui é a situação do transporte nós estamos praticamente finalizando o mês de outubro entrando aí no mês de novembro e daqui a pouco vai aparecer o assunto que é normalmente aparece ali no mês de dezembro um pouco mais para o final que é o reajuste da tarifa de ônibus que é sempre algo muito polêmico e sempre acaba prevalecendo a vontade dos empresários de ônibus sempre acaba prevalecendo a vontade e a intenção deles de sempre ter uma tarifa maior alegando a questão dos custos do reajuste salarial do combustível enfim e nós já fizemos diversos debates aqui onde nós particularmente achamos que o subsídio da forma que ele está colocado para as empresas ele não melhora em nada o transporte coletivo é só fazermos um cálculo rápido nós tínhamos antes do bilhete único a tarifa de ônibus que bancava todo o sistema sem subsídio não existia subsídio para que que se criou o subsídio para a criação de novos terminais para a manutenção das vias públicas então vereador Romildo quando a gente fala que uma rua ela está muito ruim isso também é debate que tem que ser debatido à luz do subsídio que repassa para as empresas e aqui nós temos que escolher um lado eu não estou aqui defendendo os empresários de ônibus entendeu mas acho que o transporte coletivo ofertado pelos micreiros são guerreiros são valentes eu acho que pela situação que eles têm econômica eles têm sobrevido durante muito tempo aos micreiros todo apoio aos empresários de ônibus nenhum apoio absolutamente nenhum porque eu não vejo nenhum tipo de qualidade no transporte público e é bom que nessa tribuna a gente esteja claro isso as nossas opiniões eu não compararia micreiro e empresário de ônibus são condições totalmente diferentes o dinheiro cai na conta primeiro de quem? da empresa de ônibus ou do micreiro? da empresa de ônibus porque o subsídio é depositado aonde eles têm acesso que é a instituição que representa eles não representa os micreiros eu acho que nós temos que rever a política de subsídio na cidade de Guarulhos de forma urgente para ontem porque na verdade não tem melhorado em nada o transporte público na nossa cidade vou dar um outro exemplo até aqui para os vereadores que tem mais contato com o governo do estado nós temos até agora o corredor de ônibus foi criado sem nenhuma utilidade agora saiu uma licitação depois de quanto tempo? há quanto tempo o corredor de ônibus da MTU que liga Vila Galvão passa pelo Parque Secap chega até o bairro do Taboão qual que é a utilidade daquele corredor de ônibus até agora? concreto não tem passado ninguém lá dá para andar a pé tranquilamente dois anos dois anos e meio depois agora nós vimos um edital alguma coisa está errada nós precisamos verificar e a prefeitura precisa se posicionar nesse debate não dá para ficar dizendo amém o tempo inteiro o prefeito numa entrevista ao jornalista Pedro Notaro que está aqui diz sobre a questão do passe livre diz que o passe livre vai ser implementado quando eu apresentei a proposta de passe livre o ano passado o meu não podia ser sequer deliberado porque o prefeito ia mandar o projeto até hoje não veio o projeto agora vai se apresentar para o ano que vem então ou seja nós temos que discutir de forma mais sincera de forma mais efetiva porque quem está sofrendo no ônibus lotado na tarifa alta é a população mais simples a população mais pobre caminha um pouco às 5h30 5h20 5h10 da manhã vocês vão verificar uma grande quantidade de trabalhadores se deslocando a pé se deslocando de bicicleta os que vão a pé na sua maioria estão indo para poder se livrar do alto preço da tarifa que é paga é essa contribuição que eu tenho a dizer aqui obrigado senhor presidente para justificar para justificar vereador Luiz senhor presidente eu queria também justificar e queria pedir já para a mesa uma cópia do requerimento do vereador João Darcio sobre essa questão dessas linhas e aí vereador João Darcio não estou vendo aqui no plenário faço questão de ter acesso a essa resposta porque esse governo tem que ser caracterizado de uma forma ou age como tem agido com o vereador Laércio ou outros vereadores aqui da oposição impedindo o acesso livre aos processos as informações que nos garante a a a lei orgânica do município ou dão respostas evasivas vereadora Janete como deu naquele requerimento que a senhora fez sobre o ateu que eu pedi cópia estava lendo hoje evasivas completamente evasivas sem nenhuma informação consciente ou seja acho que nós aqui vereadores são um bando de idiotas estamos aqui apenas para votar os projetos do prefeito eu não me incluo dentro dessa análise acho que o vereador Laércio também não nós estamos aqui para analisar os projetos não bater martelo como tem sido na casa como tem sido na casa então é pertinente esse requerimento do vereador João porque ele chama atenção mesmo para essa questão do transporte não é só o transporte a distribuição dos recursos como disse o Edmilson é verdadeira há uma injustiça na forma como os recursos têm sido distribuídos no sistema de transporte as empresas de Ones e Guarulhos continuam ganhando muito e oferecendo muito pouco para as necessidades da cidade mas aí também não é só culpa das empresas de Ones viu o vereador Janete não é falta planejamento para o governo falta cobrança fiscalização por exemplo uma questão básica dentro da questão do transporte a cada dois três anos é necessário fazer um estudo de origem origem e destinos Secretaria de Transporte tem que fazer isso a cada dois três anos Secretaria de Transporte tem a cada dois três anos que fazer recontagem de tempo nos semáforos um semáforo que tem três minutos um minuto quarenta segundos cinquenta segundos ele muda pode ter necessidade de mudar porque o fluxo de pessoas naquela região pode ter mudado pode ter diminuído pode ter aumentado a mesma coisa a mesma coisa a questão da origem e destinos a cidade é viva ela cresce um bairro amplia outro diminui a questão do desemprego está dada então a gente vê que realmente não há planejamento nenhum nesse governo é uma briga de secretário com secretário é um monte de vaidade e quem menos está mandando aí realmente é o prefeito é o prefeito que menos está mandando e está deixando Guarulhos ir para o buraco para justificar pela ordem senhor presidente para justificar vereadora Janete Lula Petá para justificar vereador Romildo eu considero que a proposta que eu fiz está em pé nós temos que fazer uma audiência assim cobrar que esse governo ou desgoverno GUT tem três anos em a partir de primeiro de janeiro começa o último ano ele só terá praticamente três meses no início e três meses no final e ouvir de uma técnica que é que ainda não foi feito uma pesquisa vereador Toninho da farmácia origem destino isso é um absurdo então tem alguma coisa errada e não dá para a gente continuar aceitando que Guarulhos tenha o maior preço de passagens do Brasil e além de ter alto preço tem péssima qualidade no serviço se você vai eu estou vendo aí o Zé da Ponte Alta veja a Ponte Alta mesmo depois de um certo horário estou vendo também aí o pessoal do Lavras ali da ora depois de uma certa hora tem ônibus à vontade? não de manhã está assim lotado não dá para continuar assim vereador e não dá para uma técnica dizer para a população que falta um estudo de origem destino isso aí é incompetência por que que é incompetência? porque é em cima desse levantamento de origem destino que pode ver aonde aumentou a população por exemplo a população lá de Bom Sucesso Bambi Água Azul aumentou ela diz 10% e os ônibus continuam os mesmos com e por isso aqui nessa casa eu queria fazer um estudo vereador Ferro Jorge Ferro sobre a questão dos impactos dos Minha Casa Minha Vida na estrutura do bairro vereador Paulo Roberto não adianta levar a população para a periferia tem que ver o acesso de água luz transporte educação e saúde então por isso eu quero reafirmar que é importante a gente receber esses dados e fazemos uma discussão mais séria vereador Geraldo Celestino sobre os impactos não basta só vir aqui discutir o aumento da passagem tem que ver se o transporte coletivo está realmente seja ele de micreiros ou de empresários atendendo dignamente a nossa população item 3 pelo artigo 5-1 então senhor presidente eu vi aqui atentamente os vereadores que me antecederam aqui eu só queria deixar registrado uma coisa quem que implantou vereador ferro quem implantou o sistema de bilhete único não é vereador Betinho batia a alavanca como eu vereador Luiz Assédio batia a alavanca como eu foi o PT não pagou a conta de 2015 não pagou a conta de 2016 e os terminais de ônibus a prefeitura deu para o governo do estado o governo do estado deu para a prefeitura e a única coisa que a prefeitura tem que fazer é cortar grama e pagar luz mais nada então o que acontece é difícil a gente pegar e escutar algumas coisas por exemplo que nós queríamos vereador de mil só acabar com agora o passe naquela época que ferveu aqui tinha 400, 500 perueiros aqui que ninguém conseguia sair da câmara e onde eu coloquei uma CPI aqui para assinar eu assinei a CPI do transporte vamos abrir essa caixa preta um monte de vereador veio aqui falou bonito para a categoria e assinou quando foi 7 horas da noite tiraram a assinatura do passo municipal não foi nessa administração não foi na administração anterior que os vereadores assinaram aqui a CPI que eu assinei aqui que eu abri e logo em seguida os vereadores foram lá em cima e retiraram a assinatura isso é feio isso é feio eu coloquei aqui para a minha CPI do transporte e naquela época o senhor lembra disso o que os vereadores fizeram chegaram no passo municipal tiraram a assinatura 19 horas assinaram aqui então quem fez esse transporte hoje que funciona ruim não foi essa administração foi a administração anterior a administração atual agora só dá continuidade no que estava ruim então se os ônibus hoje estão ruins se a passagem é cara é cara desde aquela época porque sempre em dezembro o prefeito Almeida aumentava a passagem do dia para a noite e o Eloy também né e aumentava muito então não é o prefeito Guti que aumenta a passagem só não quem aumenta a passagem aqui também é o tempo do PT o PT aumentava aqui que não tinha nem a comunicação que era 3, 4 dias né então a verdade seja dita é isso aí obrigado senhor presidente item 3 senhor presidente só para justificar minha ausência na sessão passada eu estava em reunião no meu escritório aí cheguei já tinha acabado obrigado registrado vereador item 3 senhor secretário para leitura item 3 leitura, discussão e votação do requerimento número 3253 barra 2019 informações referentes à concessão de férias licença prêmio e artigo 115 para o efetivo da guarda civil municipal autor vereador João Darcy Ribamar Saki em discussão será discussão e votação os vereadores favoritos para a comissão e os contratos manifestos será votação aprovada em caminhos item 4 item 4 não, não, não item 4 para leitura item 4 leitura, discussão e votação do requerimento número 3254 barra 2019 informações sobre a possível utilização da plataforma GINFIS para emissão de nota fiscal eletrônica autor vereador João Darcy Ribamar Saki em discussão para discutir vereador eu quero também pedir aqui a mesa presidente cópia desse requerimento do vereador João Darcy questionando a utilização da plataforma GINFIS de emissão de nota fiscal do ISS que segundo informações da internet estaria à disposição dados de milhões de brasileiros que se utilizam desse sistema dessa plataforma através do pagamento do ISS é extremamente grave eu acho que é muito pertinente esse requerimento porque uma das coisas que mais se discute na sociedade atual é justamente a utilização dos dados a grande questão do futuro é os dados das pessoas é a tal dos dos big data né vereador Marcelo que tem um valor monstruoso a vida e aí o facebook o instagram o Zuckerberg aí acumulando milhões e milhões e milhões de dólares com a utilização dos dados então é muito grave né que nós tenhamos aqui também Guarulhos né sendo utilizado né os nossos dados aí utilizados por uma plataforma que vai vender muito provavelmente esses dados aí no mercado no mercado virtual né a valores a seu nome então e nós não temos realmente muito em quem confiar do ponto de vista desse governo principalmente em matéria de TI o portal G7 hoje do DEST dava claro lá que a prefeitura de Guarulhos fez a aquisição desse aplicativo da saúde que o Edmilson bateu bastante na sessão passada compramos valendo quase 7 milhões o município de Guarulhos pagou quase 7 milhões por um aplicativo quando o SUS tem um aplicativo similar bom que já está sendo usado em vários municípios do Brasil gratuito a prefeitura de Guarulhos não utilizou então não inspira nenhuma confiança de fato não inspira nenhuma confiança de fato a administração do GUT e os seus técnicos de TI a gente viu aqui as contratações do HMU com o esquema de gerir que deu em nada então essa questão também da tecnologia de informação dos programas das plataformas ela é extremamente delicada né delicada porque é recurso alto que é colocado né e nós muitas vezes não temos informações vamos saber depois que o problema está gerado então acho bastante pertinente aqui eu volto para continuar discutindo essa questão no encaminhamento senhor presidente encerrado a discussão em votação para encaminhar senhor presidente para encaminhar vereador então quero continuar discutindo essa questão do requerimento porque de fato né é uma caixa preta essa coisa das plataformas dentro da prefeitura é uma caixa preta né se não houver por parte do governo por parte dos seus técnicos muito empenho muita dedicação e principalmente transparência acompanhar o que acontece né há muito risco de o município fazer aquisição de programas e ainda mais agora né com as startups aí oferecendo aplicativos de todo tipo a prefeitura fazer aquisições de aplicativos e mais aplicativos sobre a bandeira de modernização né gastando recursos públicos desnecessários né a prefeitura deveria estar empenhada né empenhada em melhorar as questões da nossa cidade o Pedro Notaro hoje colocou uma destacou uma uma nota lá na coluna dele importantíssima de 2017 para 2018 os investimentos na nossa cidade caíram foram negativos foram menos 16 menos 16% de investimento comparado com São Bernardo que cresceu 124% é uma vergonha porque tinha um secretário aqui tinha um secretário aqui em Guarulhos de desenvolvimento econômico que viajava cada dois meses estava viajando e batia no peito que era o cara que ia trazer para Guarulhos ia fazer a diferença ia trazer empresas cadê cadê as empresas né não trouxe nenhuma então esse é o modelo é o modelo de um governo que faz live vai para o Facebook inventa um monte de artifício e na prática na prática a cidade anda para trás né a cidade anda para trás então foi bastante oportuno esse levantamento aqui né colocado aqui pelo Pedro na coluna dele diminuiu 16% o investimento nos últimos dois isso é muita coisa viu vereador Janete é muita coisa aí quando aquele senhor falou aqui o senhor Fabiano falou do desemprego isso isso é um dos reflexos de um crescimento negativo né não houve crescimento pelo contrário perdemos pós-trabalho perdemos empresa então eu acho que o governo tem patinado está patinando de fato né está colocando Guarulhos numa situação bastante difícil e essa questão da tecnologia de informação é muito importante né muito importante né e não é uma uma questão qualquer pelo contrário é uma forma que o governo teria de ter controles e ter melhor aplicação da sua gestão e parece que não é isso quando se contrata um aplicativo de 7 milhões existindo esse aplicativo gratuito no mercado alguma coisa está errada para concluir os vereadores favoráveis para a comissão e os contrários para a manifestação será a votação aprovada em caminho esse item 5 pela ordem senhor presidente pela ordem vereadora queria falar por artigo 151 151 pelo artigo 151 vereadora bom em primeiro lugar senhor presidente é o senhor está vendo e todos aqui presentes que eu estou daqui a dois dias eu vou deixar de usar rosa vereador Marcelo porque termina o mês de outubro mas eu gostaria de dizer que infelizmente a realidade do câncer de mama tem aumentado e por isso eu estou aqui falando dizendo aproveitando que muitos vereadores eu acho que vão tomar café enquanto tomam café eu vou avisar vocês que é importante estou vendo aqui o Toninho que ganhou como é do conselho da UBS lá da Alice a saúde é prioridade e a saúde é prioridade e eu não vi não vi até agora o tal de ônibus que disseram que ia ter um tal de ônibus de mamografia não vi não vi até agora um levantamento do gut da realidade para combater o câncer de mama por isso senhor presidente quem sabe falando hoje pode ser que ele ouça e tome algumas providências a respeito da mamografia a respeito da saúde eu fiquei sabendo que lá na Ponte Alta além de ter uma gestora que não trata bem a população falta médico falta remédio falta tudo senhor presidente mas eu vim aqui falar sobre o câncer de mama e olha homem 1% viu vereador Lauri acomete-se aos homens cuide-se faça você não tem a mamografia a mama desenvolvida mas tem o sistema de glândulas para concluir senhor presidente eu gostaria que o prefeito apresentasse o trabalho que ele está fazendo para a saúde da mulher pela ordem presidente pela ordem vereador Lauri primeiro eu gostaria de falar aqui pelo artigo 151 pelo artigo 151 vereador eu vou ser breve eu só usei o artigo 151 mesmo porque eu não estou vendo muitos vereadores aqui agora mas eu quero comunicar a todos os vereadores que o referente o LOA que será aqui nesse plenário do dia 25 do 11 ao dia 29 do 11 de 2019 como já comunicado pela presidência conto com a presença dos vereadores que participarão do LOA agora nos dias 25 do 11 a 29 do 11 ok presidente questão de ordem eu pedi aqui para falar sobre LOA mas estou vendo que a câmara está vazia há coro para continuar presidente visualmente não há coro vereador como não há coro dou por encerrada a presente sessão e aí Obrigado. Olá, para você que estava acompanhando a sessão ordinária de número 64. Ela terminou há poucos instantes, não havia quantidade suficiente de vereadores para dar continuidade aos trabalhos. Três itens foram deliberados no grande expediente. Mas tem uma novidade, o presidente da comissão especial que analisa ali a lei orçamentária anual para o ano de 2020, a LOA 2020, anunciou o cronograma, as datas em que as audiências públicas acontecerão. E eu estou aqui ao lado do vereador Lauri Rocha, do PSDB, ele que preside essa comissão especial. O vereador Lauri, o senhor acabou de subir à tribuna para falar sobre o período em que as audiências públicas vão acontecer, do dia 25 de novembro ao dia 29 de novembro. Vereador, como que vão ser essas audiências públicas? São cinco dias bastante intensos, né? Como que vai ser essa organização? A população vai poder participar? Sim, com certeza. Aliás, será o mais democrático possível, afinal, se estamos tratando do orçamento. Claro, é uma agenda apertada, é somente uma semana para cuidar de todas as pastas. Começa na segunda-feira, às nove da manhã, no dia 25. Durante o dia, na segunda, teremos as audiências públicas o dia inteiro, porque não há sessão de segundas-feiras, então trabalharemos o dia inteiro. De terças e quintas, quando há sessão, é só no período da manhã. É um calendário apertado, mas posso garantir a todos que compareçam aqui democraticamente, todos terão o direito de participar, de fazer pergunta, de entender o orçamento do município. E eu espero que, para o ano que vem, esse orçamento aprovado flua e atenda os interesses, principalmente da população, que é o que interessa. Então, a população vai poder fazer questionamentos aos secretários sobre como que a secretária organiza os seus gastos. Explica para a gente como que isso acontece, como que, enfim, o secretário é obrigado a responder. Explica um pouquinho para a gente, para a população entender como que funciona e como ela pode participar desse momento tão importante para a cidade. Sim, a população pode, é claro. Nós fazemos uma sequência onde o secretário vem e explica todo o seu orçamento. Depois, o presidente abre para perguntas. Todo munícipe tem o direito de participar. É uma audiência pública. E o secretário tem, sim, que responder as perguntas do munícipe, ou seja, quem estiver aqui para fazer as perguntas. Claro, tudo dentro de um limite de horário. Não são debates que vão ficar o dia inteiro. A gente dá um prazo para realizar a pergunta. O que eu sempre digo, vir aqui acompanhar, principalmente saber da pasta da saúde, educação. Porque tem gente que se interessa muito por essas áreas. Vem, faça a sua pergunta, acompanhe. Porque isso é importante para ele saber o que vai acontecer na cidade no ano seguinte. É claro, eu fico muito preocupado em que as pessoas venham aqui, façam perguntas, assistam. Mas não tem como entrar em debates. Não adianta a população vir aqui e ficar fazendo um debate que vai durar o dia inteiro. Mesmo porque eu já expliquei que aqui nós temos as datas, o cronograma é apertado. É uma semana só para todas as pastas da secretaria. Mas, com certeza, o espaço aqui é democrático. E é obrigatório que o secretário da pasta responda as perguntas. Tá certo, então. Muito obrigada pelos esclarecimentos, vereador. Obrigado a você. Espero a participação de todos. Uma loa democrática aqui para Guarulhos. Tá certo, então. Muito obrigada. Já está dispensado, então, dessa participação. Então, só retomando aqui as datas. As audiências públicas da Lei Orçamentária Anual para 2020, na verdade, é a discussão do projeto de lei do orçamento apresentado pela Prefeitura à Câmara. Elas vão acontecer entre os dias 25 de novembro, que é uma segunda-feira, e 29 de novembro, que é uma sexta-feira. Então, será toda uma semana de discussões, de audiências públicas que vão tratar do orçamento de cada pasta e também órgão público da Prefeitura, incluindo ainda a Câmara Municipal e o IPREF. Como eu já falei, na sessão ordinária de número 64, foram deliberados três itens do grande expediente. Agora eu me despeço, enfim, dessa nossa transmissão ao vivo e na íntegra, e convido a você a continuar acompanhando a nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da Câmara.